Ok, hello, hello, good morning everybody, bom dia a todos. Estamos agora a gravar, estamos a gravar a nossa aula para poder ficar no YouTube. E esta é a nossa aula número 16. Então, sábado a sábado, cada sábado vamos construindo aqui a nossa lista de aulas que depois vão todas lá para o YouTube. Portanto, quem quiser já dedicar um grupo de horas ao inglês, e o inglês é isto, aprender inglês é muito de passar tempo com o inglês. Passar tempo, passar tempo de qualidade com o inglês. E então é bom, qualquer oportunidade de passar tempo com o inglês é bom. Então, se quiserem passar algum do vosso tempo com o Mark, já tem lá umas quantas horas no YouTube que podem passar então com o inglês lentamente. Muitas coisas vocês vão aprender, vocês vão ver nas aulas, muitas destas coisas. E vocês vão ver, eu já sei isto, eu já sabia isto. E nós, muitas vezes, a fluência parte por repetição. Mas eu arrisco a dizer uma coisa. Eu arrisco a dizer que, mesmo se numa aula eu já souber muito daquilo que for ensinado, há sempre alguma coisa, há sempre algum pormenor que me corrijam se eu estiver errado. Mas eu acho que em qualquer aula, mesmo aqueles meus alunos, e tenho aqui alguns, mesmo aqueles meus alunos que já sabem bastante inglês, tenho aqui alguns de vocês que já são assim, barra no inglês, mas eu arrisco a dizer que aprendemos sempre alguma coisa, ok? Esta é a minha teoria. Temos sempre algo a ganhar. Ok, sem mais enrolação, quando eu tiro aqui o começamos em breve, significa que a aula já começou. Já agora, se forem lá a itsokenglês.com itsokenglês.com têm lá as várias possibilidades de se inscreverem nas coisas que eu vou colocando. Então, têm lá o link para o Instagram, têm o link para o Telegram, têm o link para o canal do YouTube. Se forem ao canal do YouTube, good afternoon, good afternoon. Se forem, good afternoon, that's right. Se forem ao canal do YouTube, não se esqueçam de clicar lá onde diz subscrever. E se chegaram agora, sejam bem-vindos. É muito bom para mim ter vocês aqui. Carreguem aí no subscrever, partilhem. Sabem aqueles grupos do WhatsApp que todo mundo tem? Que tem a família, aqueles grupos que tem o vizinho. Partilhem nesses grupos aqui a aula do Mark. Quem sabe há alguém lá que quer aprender inglês. Muito bem. 21 frases. Olha o tema de hoje. 21 frases úteis em inglês. É simples. São frases simples, mas são frases que usamos muito. Eu quero vê-las com cuidado. Qualquer dúvida que fique, e pode até ser também dúvida de pronúncia, Mark, repita novamente a frase. Utilizem o chat. Eu estou atento aqui às mensagens do chat. Aqui a minha equipa técnica está atento às mensagens. Aqui o Luís está atento às mensagens. Olha aqui o Luís. Digo assim, hello Luís. Hello Luís. Olha aqui o Luís atento. Luís não perde uma única mensagem. E então, Mark, eu quero muito ouvir a pronúncia X. Não se esqueçam então de... Utilizem. Usem e abusem aqui do chat. Mesma coisa para os comentários do YouTube, se estiverem a ver isto mais tarde. Ok. Primeira frase que está aqui. It's very hot outside. It's very hot outside. Ok. Então, it's very hot outside. Está muito calor lá fora. Ok. It's very hot outside. Está muito calor lá fora. Ok. Outside é lá fora. E por esta ordem de grandeza, inside é dentro. In. In and out. Inside. Outside. Ok. Outside está mal escrito. É verdade? Está outside. Outside. Não. Eu ia inventar uma coisa. Outside não quer dizer nada. Outside. Outside. Very good. It's very hot outside. Estamos a falar do tempo. E então, it's raining outside. Está chovendo. Está a chover lá fora. It's sunny. Está cheio de sol lá fora. E então, várias coisas. Então, it's very hot outside. It's very hot outside. Então, podemos usar esta frase e depois fazer variações com estas todas as frases. Podemos usá-las para fazer várias variações. Então, rapidamente, porque já falámos disto aqui há uns tempos. Palavras têm a ver com tempo. Tempo atmosférico. Então, sunny. Sunny. Sol. Sunny. Cheio de sol. Sunny. It's sunny. Ok? Sunny. Rainy. Ok? Rainy. It's... Está estuboso. It's sunny. It's rainy. Sun. Sun e não é sol. Sun. A palavra sun é sol. E então, ao colocar, muito bem, ao colocar o y no final, faz o adverbio de modo. Então, sun é sol. Sunny é com sol. Ensolarado. Ensolarado. Exatamente. Em português antigo, diziam solarenco. Eu gosto da palavra solarenco. Está um dia solarenco. Portanto, a partir de agora, impressionem os vossos amigos, dizendo está um dia solarenco. Oh, como está solarenco hoje? Eu acho que vale a pena. Vale a pena. Sunny. Então, sunny. Encelerado. Rainy. Chuvoso. Windy. The wind. Ventoso. Snowy. Snowy. Cheio de neve. Ali para a sida, que está lá nos Estados Unidos, na costa leste. Então, tudo isto são palavras que têm a ver com o tempo. Foggy. Foggy. Que é com o nevoeiro. Foggy. Como é que é nevoeiro? É isso? Com o nevoeiro. Foggy. Foggy. Com o nevoeiro. Isto são palavras que podemos usar com o tempo. Claro que, como já aqui foi dito. Sun. Rain. Wind. Snow. Fog. Tudo palavras que têm a ver com o tempo. Sol. Chuva. Vento. Neve. Nevoeiro. Portanto, podemos então pegar nesta frase e fazer variações. Ok? It's very sunny. Today is very sunny outside. It's very sunny. Ok? Cloudy. Muito bem. Cloudy. Thank you. Temos Cloudy. Cheio de nuvens. Que vem de clouds. Que são nuvens. Não é? Hoje em dia guardamos os nossos ficheiros. Onde? Na cloud. Na cloud. Que é a nuvem. É a nuvem. É onde guardamos os nossos ficheiros. Na cloud. A nuvem. Não é? Onde estão os ficheiros. Ok? Thank you for your help. Thank you for your help. Thank you. Atenção ao TH. Thank you for your help. Então, obrigado. Obrigado. Pela sua ajuda. Obrigado pela sua ajuda. Thank you for your help. Ok? Não esquecer de um céu ao TH. Thank you for your help. Thank you for your help. Obrigado pela sua ajuda. Ok? Muito simples. Ok? Thank you for your help. Então, por exemplo, quando vamos numa loja e alguém nos indica uma coisa. Thank you for your help. Quando pedimos as horas a alguém, excuse me, what time? What time is it? Thank you for your help. Então, podemos praticar esta frase que ajuda sempre a terminar uma conversa com uma boa frase. Thank you for your help. Thank you very much for your help. Thank you for your help. E então é uma boa frase. Para usar em qualquer circunstância. Thank you for your help. Ok? Não há muito a dizer sobre esta frase. Praticá-la. Ok? What are you doing? What are you doing? O que é que está a fazer? O que é que está fazendo? Porque sempre que eu coloco ing, eu faço o gerúndio em inglês. Então, do, fazer. Doing, fazendo. Então, what are you doing? What are you doing? Excuse me. What are you doing? O que é que você está a fazer? What are you doing? Então, what are? What are? Estão a ver como quando uma palavra começa com uma vogal? Que essa palavra vai se juntar à outra. What are? What are? What are? Estão a ver? What are you doing? What are? What are? What are? Porque nós, a nossa tendência, nós queremos pronunciar cada palavra. What are you? Mas, obviamente que as palavras vão se ligar. What are? What are you doing? What are you doing? Ok? O que é que você está a fazer? Next. Ok. What are you doing? Francois diz assim, I'm studying English. What are you doing? Uma resposta a essa pergunta. Ela escreveu, I'm studying, e aqui põemos o ing depois do y. I'm studying English. What are you doing? Esta frase, já agora, esta pergunta, podemos fazer esta pergunta do género, what are you doing today, e tem a ideia de o que é que você vai fazer hoje? Quais são os planos para hoje? E essa tem, eu até vou acrescentar aqui, porque tem também esse sentido, quais os planos para hoje? What are you doing? Eu posso usar a mesma frase para perguntar quais os planos para hoje. What are you doing? What are you doing today? Então, o que é que vamos fazer hoje? O que é que você vai fazer hoje? What are you doing today? What are you doing? Ok. I'm studying English. Ok. Sentence number four, frase number quatro. I'm a little nervous. I'm a little nervous. Ok. I'm sorry, but I'm a little nervous. Desculpe, mas estou um pouco nervoso. I'm sorry, but I'm a little nervous. Ok. Então, é uma boa frase. Não, estou um pouco nervoso. É um bom prazo para acalmar um pouco quando estamos a praticar inglês com alguém, ou então vamos fazer uma viagem, estamos lá num lugar onde só se fala inglês e queremos que a pessoa saiba que estamos a tentar, estamos a dar o nosso melhor. Então, podemos, para respirar um pouco, I'm sorry, I'm a little nervous. Então, é uma maneira de, ah, o outro, no, that's okay, no problem, don't worry, não se preocupe, don't worry, it's okay. E então, demonstra o nosso, a nossa vontade, queremos, estamos ali a tentar, estamos a dar o nosso melhor. I'm a little nervous. I'm a little nervous. Ok. Também é uma frase que podemos usar. Ok. Outra frase interessante. Então, tenho, tenho dor de cabeça. Ok. Tenho dor de cabeça. I have a headache. E temos dois H's que temos que os pronunciar. I have a headache. Todas estas palavras servem para praticarmos. Até estarmos tão à vontade em dizê-las que isso eleva logo o nosso nível de fluência. Porque estamos à vontade a dizer estas frases. I have a headache. Ok. Então, a palavra headache vem de head, que é cabeça. Então, head. Head é cabeça. Cabeça. E ache, saltamos aqui por baixo. Mas ache é a palavra para dor. Qualquer tipo de dor. Dor. Ache. I have an ache. Tenho uma dor. Por isso é que dores nas costas é... Estou por aqui, aqui em baixo. Dores... É backache. Backache. É dor nas costas. Stomachache. 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 É dor de barriga. Stomachache é a palavra em inglês para estômago. Mas, neste contexto, stomachache é dor de barriga. Ok. É possível que estas palavras sejam uma única palavra, não? O que é que o correto nos diz? O correto pensa que é português. Deixa confirmar. Deixa confirmar. Ok. É um laboratório unicamente chamado Ache. Será que a origem é essa? É de inglês? Pode ser. Pode ser. Pode ser. O laboratório de farmácia com o nome ache. Se calhar é um jogo de palavras. Pode ser um jogo de palavras. Deixa eu ver aqui. Backache. É uma palavra só. É sim. É sim. É uma palavra só. Stomachache. Stomachache. Stomach. Stomach. Stomachache. E também é uma palavra só. E então, dor das córtegas. O ponto em comum é a palavra ache. Que quer dizer dor. É uma palavra estranha porque A-C-H-E quase que queremos pronunciar ache. Não é? Mas é ache. Stomachache. Heardache. I have a headache. I have a headache. Ok? Today I have a headache. Ok? Very good. Eu gosto desta próxima frase que é Don't make me laugh. Dependendo do nosso horário da aula, se tivermos tempo voltamos a mais alguma frase para dar mais alguns pronotes. Mas eu quero primeiro passar a lista toda só para certificar que vos dou esta lista toda na aula de hoje. Mas Don't make me laugh é uma frase que gosto muito. Don't make me laugh que é Não me faça rito. Não me faça rir. Ok? Não me faça rir. Laugh. Laugh. Também é o verbo. Laugh. I laugh. You laugh. E escreve-se assim com GH. Que é uma palavra estranha também. Lê-se com F. Laugh. Lê-se com F. Sorriso é smile. Exatamente. Portanto, laugh. Vou ver aqui embaixo. Laugh é rir ou riso. Laugh é rir ou riso. Smile. Também a mesma coisa. É sorrir. Mas também é sorriso. Smile. É diferente, né? Isso diz assim só para mim. Sim, exatamente. E isso é agargalhar. Exatamente. Do riso, o... O riso é agargalhada. Sorriso pode ser só... Não é. É o sorriso. Mas o laugh tem a mesma agargalhada. Por isso é que... Are you ready? Are you ready? E agora do outro lado, estou a ouvir vocês a dizer I was born ready. Eu sei que vocês dizem isso. Are you ready? Olha aqui. O povo usa LOL nas mensagens da internet. LOL. LOL. LOL significa laughing... Como é? Laughing out loud. Que quer dizer rir em voz alta. Rir em voz alta. Ok? É o significado de LOL. Rir em voz alta. E eu estou desconfiado que há muitas pessoas que põem LOL, respondem LOL no WhatsApp, que não estão a rir em voz alta. Eu vou arriscar dizer que há muito LOL que não é LOL. Ok? Porque o LOL significa... Isto que você... Esta mensagem que você enviou agora é tão boa que eu comecei a rir em voz alta. LOL. Laughing out loud. Ok? Mas há muito LOL que é enviado, que é um LOL fingido. Mas LOL então vem de laugh. Don't make me laugh. Não me faça rir. Don't make me laugh. Não me faça rir. Don't make me laugh. Ok? 7. Can you help me? Can you help me? Que é pode me ajudar. Can you help me? Muito útil esta frase. Ok? Excuse me. Can you help me? Significa, venha, venha ajudar-me, venha responder a minha dúvida. Eu tenho uma dúvida, preciso da sua ajuda. Can you help me, please? Can you help me? Posso ajudar. Se for ao contrário, posso dizer assim. Can I help you? Que se usa muito também. Can I help you? Já agora. Posso ajudar? Can I help you? Quando chega alguém. Ou então eu vejo que alguém está perdido. Ou então eu quero oferecer ajuda a alguém. Se alguém, num contexto profissional, chegou um cliente, podemos dizer, excuse me, can I help you? Can I help you? Posso ajudar? O contrário. Can you help me? Você pode me ajudar? Então, excuse me. Can you help me? I have a question. Tenho uma pergunta. Can you help me? Reparem como o can se liga com you. Can you? Can you help me? Can you? Can you help me? I have a question. Number eight. You will feel better. You will feel better. Você vai se sentir melhor. You will feel better. Mark, quando é que eu uso you will feel better? Quando é que eu uso you will feel better? Primeiro, reparem aqui no futuro, will. Nós já aprendemos isto. Will transforma qualquer verbo no futuro. Então, feel é sentir. Will feel é vai sentir. Irá sentir. Então, você vai se sentir melhor ou você vai sentir-se melhor. Mesma coisa. Você vai se sentir melhor. Você vai se sentir melhor. É uma forma de ser simpático. A pessoa não está a sentir muito bem. A pessoa diz assim, I have a headache. I have a headache. E a gente responde assim, oh, you will feel better. Isto passa. Vai passar. Então, o you will feel better tem a ideia de vai passar. Logo, logo, logo passa. You will feel better. Você vai se sentir melhor. Minimum, mas é o ponto que eu vou pensar hoje. Ok. You will feel good. Significa que você vai se sentir bem. Então, é uma boa pergunta. Portanto, good. Better é um grau do good. Good é bom. Better é melhor. Qual é o grau, o grau de inferioridade disto? Better é melhor. Como é que é pior? Pior é worse. Ok. Pior. Eu não sei o contexto em que eu vou dizer a alguém, você vai se sentir pior, mas pode acontecer, não é? You will feel worse. Se você pensa que isto é mau, you will feel worse. Ok. Pode dizer. É muito mau isso, não é? Então, não. Então, não. You will feel better. Bem mais simpático, não é? You will feel better. You will feel better. Good. Okay. Nine. Everything is ready. Everything is ready. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Everything is ready. Okay. Everything é tudo. Everything. Everything. Tudo. Okay. Então, está tudo pronto. Ready. Pronto. Everything. 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 Com TH. Everything. Everything is ready. Ok. Está tudo pronto. Everything is ready. Então, como é que eu transformo? Olha aqui. Pergunta. Já todos sabem isto. Como é que eu transformo esta afirmação, everything is ready, numa pergunta? Eu quero perguntar assim. Está tudo pronto? Está tudo pronto? Como é que eu pergunto? Está tudo pronto? Isso. Eu troco. Fica. Is everything ready? Estão vendo? Sempre que eu faço uma pergunta, há uma troca. Exatamente. Is everything ready? É isso mesmo. Boa. Muito bem. Exatamente. Portanto, essa é a forma de fazer por isso. Everything is ready. Very good. Hello, my tea. Hello, hello. Hello a todos os presentes. Bom vê-los aqui. Houve aqui esta questão da mudança da hora. Espero que seja um bom ajuste para todos. Aqui aos sábados eu sou um pouco flexível. Portanto, se houver alguém que queira sugerir uma outra hora, estão à vontade. Diga-me. Isso mesmo. Ok. Everything is ready. Está tudo pronto. Everything is ready. Vamos à frase número 10 para irmos avançando. Let's go swimming. Let's go swimming. Hello, my tea. Let's go swimming. Então, let's go. Vamos. Let's go. Então, vamos nadar. Ok? Então, swimming é nadar. Eu posso usar, eu posso usar o let's go para tudo. Ok? Let's go. Mas é a que tem que fazer isso? Então, swimming é, não é nadando. Então, swimming é atividade. Então, running, walking, são atividades. Tem terminação verbal, mas não são verbos. É uma palavra da família do verbo, mas não é um verbo aqui. É aquilo que nós falávamos, Elizabeth, na aula, que isto aqui não é um continuous. Estão a ver? Ou seja, este não tem que ter o verbo to be a acompanhar. Porque ele aqui é um substantivo. É, vamos fazer natação. É uma atividade. Let's go o quê? Let's go swimming. É um complemento verbal, digamos assim. Let's go swimming. Let's go swimming. Vamos nadar. Vamos nadar. Mas eu posso dizer, let's go walking. Let's go running. Let's go hiking. Hiking, a palavra hiking. Eu gosto da palavra hiking. É uma atividade que se faz ao ar livre. Hiking é fazer caminhada. Porque walking é aquele walk que fazemos todos os dias. Eu vou a pé para. Eu vou caminhando para o trabalho. Eu vou a pé para a escola. Walk. Mas quando eu faço hiking, eu estou a fazer caminhada. Ok? Há uma intenção. Geralmente é uma trilha. Ou um trilha, ou um caminho. Hiking. Ok? I like to go hiking very much. Eu gosto muito de fazer caminhada. Então, hiking. Ok? Quem já teve a sorte, como eu, de fazer o caminho de Santiago, que eu já fiz duas vezes, é fantástico fazer hiking dessa forma organizada. Não é? É maravilhoso. Ok? Olha aqui a minha recordação do caminho de Santiago. Está aqui, na minha secretária. É uma coisa que muda a vida de uma pessoa. Recomendo. Recomendo. Ok. Let's go. Let's go. Vamos. Eu posso dar só o let's go para tudo na minha vida. Let's go. Let's go. Vamos. Ok? Uma pergunta que às vezes fazem é, ali o let's vem do quê? Muito bem. A Elizabeth diz que fez muito hiking nos Açores. And very good. I agree. O let's. O let's é de let us. Que é vamos nós. Let us. Ok? É uma contração. E então, não é muito comum dizer let us. Algumas pessoas dizem. Ok? Mas let's. Let's. Vamos. Vamos. Let's go. Let us. It's. Ah, não é do verbo. Não é let is. Não é do verbo to be. É do let us. Vamos. É do nós. Do us. Do nós. Então, let us. Então, é let's. Vamos. Ok. I'm very busy. Atenção à pronúncia. Busy. B. Escreve com U. Mas lê-se B. I'm very busy. A intenção aqui das aulas é praticarem comigo. Ok? Vocês aí e eu aqui. Mas vocês também pronunciam. I'm very busy. Então, estou muito ocupado. I'm very busy. I'm very busy. Estou muito ocupado. Ok? Olha aqui. Esta doze também é interessante. Nice day. Isn't it? E que podemos traduzir como? Que belo dia. Não é? Que belo dia. Não é? Nice day. Isn't it? Está assim ao sul. Não? A pessoa está assim ao sul. É. Exatamente. Isto é conversa de elevador. Isto é conversa de elevador. Quando não temos muito o que falar com as pessoas, a gente fala do tempo. Na verdade, se querem praticar conversa com as pessoas, há cinco temas que podem sempre ser explorados. Ok? As pessoas gostam de falar sobre o seu trabalho. Work. As pessoas gostam de falar sobre a sua família. Family. As pessoas gostam de falar sobre o tempo. The weather. The weather. 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 É o tempo meteorológico. Tempo meteorológico. Weather. Portanto, família, trabalho, tempo. As pessoas gostam de falar sobre viagens. Portanto, dá muito assunto. Viagens. Ok? Where did you go? Have you been to London? Is it nice? Praticar conversa sobre viagens. E as pessoas gostam de falar sobre comida. As pessoas gostam de falar sobre comida. Food. Então, estes cinco temas e ir viajando entre eles, altamando entre eles, temos muita conversa. Se o objetivo é praticar a conversa, estes cinco temas dá para falar sobre muita coisa. A família de uma pessoa, o trabalho de uma pessoa, as viagens, o tempo que faz. E comida, fala-se muito e muito tempo. Ok? Portanto, fica a dica. Fica a dica. Cinco excelentes temas. Ok? Nice day, isn't it? Só uma breve... Uma breve pergunta... Uma breve questão, que é esta. Esta frase... Esta frase, assim, que se coloca no final das perguntas... Isto chama-se, em inglês, chama-se Question Tag. Ok? Se quiserem investigar e estudar um pouco mais sobre isto, depois aqui nas nossas aulas isto vai aparecendo também. Question Tag. O que é que é Question Tag? Pequenas perguntas colocadas no final de afirmações. Por exemplo, que belo dia, não é? Ou então, você não está ocupado. Está? É uma pergunta que vai confirmar, pedir uma confirmação daquilo que estamos a dizer. A regra é esta. A mesma regra para português, que é... Já agora eu ponho aqui a regra. Se... Se a primeira parte... Por afirmativa, a Question Tag, ou por QT, a Question Tag é negativa. Que é um outro exemplo. Nice day é uma afirmação. Nice day, isn't it? Estão a ver? Portanto, a Question Tag está na negativa. Eu coloco a primeira parte na afirmativa e depois a confirmação é feita na negativa. Nice day, isn't it? Agora, se a primeira parte... Se a primeira parte... For negativa... A Question Tag é afirmativa. E agora vamos por aqui um exemplo disso. Só para... Porque o exemplo do outro é lá em cima. Por exemplo... You are not busy. Você não está ocupado. Como é que eu faço a Question Tag? Está? Em português seria está e em inglês. Como é que é você está? Você está. Você? I am you. Ah, are you? A Elizabeth já tinha dito ali, que eu vi. You are not busy. Are you? Estão a ver? Claro que, como é uma pergunta, não se esqueçam. Há a troca. You are. Are you? Não se esqueçam. É uma pergunta. Não deixa de ser uma pergunta. É uma Question Tag. É uma pergunta curta, mas não deixa de ser pergunta. Ok? Então, se for afirmativa, nice day, isn't it? Negativa. E o contrário. Vice-versa. Ok? Que belo dia! Que belo dia! Isn't it? Não sei. Exatamente. Aqui, como estamos aqui a falar do dia, é um it. É uma coisa. Está vendo? Mas, se for uma pessoa, tem que estar a olhar bem o que é que eu estou a dizer. Isso mesmo. Ok. Number 13. Number 13. Para aquelas pessoas que querem fazer cruzeiros, viajar no mar, esta frase é útil. I feel seasick. I feel seasick. Estou enjoado. A gente diz enjoado no Brasil. Ok? Estou enjoado. Eu sei que nos Açores a gente diz isto. Eu já fiz muitas viagens de barco, lá nos Açores. E eu não sou muito bom a fazer viagens de barco. Eu acho que estão um pouco melhores. Mas eu, em criança, eu passava muito mal a andar de barco. Muito mal. Então, seasick. I feel seasick. E seasick é específico para o mar. Porque começa com si. E si é a palavra para oceano ou mar. Então, ai seasick. Eu estou enjoado. E é específico para o mar. Ok? Então, não se esqueçam disso. Ok? Porque, porque... Imagina a pessoa que passa mal a andar de carro. Ou de autocarro, ônibus, etc. A pessoa... Então, diz-se carsick. Ok? Então, a pessoa passa mal. Hã? Carsick. Vou confirmar se é junto ou não. Acho que não. Passa mal de carro. Ok? Carsick. Seca em inglês. Seca, doente. Exatamente. Seca, doente. Então, carsick. E carsick é separado. Carsick. Também é conhecido por esta condição. Motion... Isto não é preciso saber. Mas motion sickness. Que é a pessoa que passa mal por causa do andamento. Motion. Motion é andamento. Mas tudo bem. Isto não precisa saber. Carsick. Etc. Etc. Ok? Mas I feel seasick. Estou um pouco enjoado. Aqui o navio de cruzeiro está me deixando um pouco enjoado. I feel seasick. Ok? Fourteen. I heard a noise. I heard a noise. A frase está no passado e significa ouvir um ruído. Ok? I heard a noise. Ouvir um ruído. Ok? I heard a noise. Então, today... Só para ver um verbo. Today I hear. Today I hear. Hoje eu ouço. Yesterday I heard. Ok? Today I hear. Yesterday I heard. I heard a noise. I'm sorry. Excuse me. I heard a noise. Ouvir um ruído. Aqui. I heard a noise. E noise é barulho ou ruído. Noise. What did you say? Excuse me. É nariz. Nariz é nose. Ok? Nose. Não confundir. Nariz é sem o i. Portanto, não confundir. Vou por aqui. Nose. Nose é nariz. Então, eu posso ter... À noite isto acontece às vezes. Eu posso ter assim. My nose... My nose is noisy. O meu nariz é barulhento. Ok? O meu nariz é barulhento. Ok? Às vezes, à noite... Já me acusaram disto. À noite, quando eu estou a dormir. Mas não é uma coisa que eu faço constantemente. My nose is noisy. Olha aqui uma boa frase para praticar. My nose is noisy. My nose is noisy. Ok? Nosy significa intrometido. Sabe o que é uma pessoa intrometida? Uma pessoa que está a meter o nariz nas coisas dos outros. Ou a pessoa que está a meter o nariz nos assuntos dos outros. Então, em inglês, é nosey. Que é como se fosse narigudo. Muito interessante. Nosey. Então, se quiserem chamar alguém intrometido, é uma pessoa que é nosy. Vê se é assim que se escreve. Só confirmar. Nosey. Nosey. Ah? Não é assim que falamos mexeriqueiro. Mexeriqueiro. No minha terra chama-se mexeriqueiro. Nosey. Ah, nosey. É como é. É como é. Nosey. Ok? Nosey. Entometido. Mexeriqueiro. Cuscovilheiro. Nosey. Que mete o nariz onde... É a pernitiva. Ah? Ah? Genário de 30 motivos só toca o... Isso. 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 É exatamente. É só... Em vez de... É epsilon. É realmente. What did you say... Desculpe. Excuse me. What did you say? O... Elemente. O que... O que é que você disse? What did you say? Excuse me. What did you say? What did you say? O que é que você disse? Isso mesmo. 16. 16. Can you come? Pode vir? Come é vir. Come. Come é vir. Come. Can you come? Can you come? Excuse me. Can you come? Thank you. Pode vir? Esta frase... Os imigrantes... Os imigrantes assurianos no Canadá e nos Estados Unidos dizem-me muito esta frase. Take it easy. Take it easy. Que é uma expressão que significa calma. Calma. Take it easy. Ok? Easy é fácil. Então é como... A letra é... Sei lá... Faz algo pátio. Take it easy. Mas é uma expressão assim. Fica calma. Take it easy. Take it easy. Então as pessoas usam muito... Take it easy. Take it easy. Take it easy. E pronunciam mal. Dizem-me. Take it easy. Take it easy. Take it easy. A Sida. Já ouviu alguém dizer-me. Take it easy aí nos Estados Unidos? Acho que sim. Já deve ter ouvido. Ah, parece que... Take it easy. Take it easy. Take it easy. A pessoa leva com calma. Isso. Leva com calma. Olha, parecido disse-se-se. Está a ver? Usam muito. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Calma. Take it easy. 18. Uma frase que eu digo muito. Yes, of course. Yes, of course. Que é sim. Claro. Yes, of course. Ok? Of course. Course. É assim que pronuncia. Course. Yes, of course. Sim, claro. Sim, óbvio. Yes, of course. Ok? 19. Temos I'm worried. I'm worried. I'm worried. Que é estou... Preocupado. I'm worried. I'm worried. Claro que eu posso continuar esta frase. Estou preocupado com... Então, I'm worried about. Então, a frase... A frase continua com... About. Então, estou preocupado com... Estou preocupado com o meu filho. Estou preocupado com o meu filho. I'm worried about my son. Estou preocupado com o meu filho. I'm worried about my son. Ok? Então, o about é a palavra que me permite continuar esta frase. I'm worried about. I'm worried about. I'm worried about. Ok? Outra frase que vocês me ouvem dizer muito. No problem. No problem. Ok? No problem. No problem significa... Não há problema. Não há problema. No problem. Como isso significa... Está tudo bem. Ok? Não há problema. Está tudo bem. Ou tudo bem. No problem. No problem. Tudo bem. No problem. Ok? Por exemplo... Are you coming to English class on Saturday? Are you coming to English class on Saturday? Você vem à aula de inglês no sábado? Are you coming to English class on Saturday? No problem. No problem. Isso significa sim. Com certeza. Tudo bem. Tudo certo. No problem. No problem. Ok? No problem. Isso mesmo. No problem. No problem. No problem. Ok? É outra forma de dizer yes. Ok. Very good. Ok? No problem. E finalmente a última frase que eu trago hoje, para a aula de hoje, é see you. See you. See you significa muita coisa. See you. See you na verdade nós dizemos assim. Inte. 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 See you. Eu posso dizer sim com força de até amanhã. Também. Ou até à próxima. Em Portugal, mesmo que a gente não vá ver a pessoa amanhã, a gente diz até amanhã. É verdade ou é mentira? É verdade. É verdade. Não é? Eu tenho a certeza absoluta que não vou ver a pessoa amanhã. Mas eu digo até amanhã. Ah, então até amanhã. É um desejo. É como se fosse um desejo que a pessoa tem. Eu desejo ver a pessoa. Não sei. Eu já disse até amanhã a pessoas que eu não tinha desejo nenhum de ver no dia seguinte. Portanto, até amanhã ou até à próxima. Agora, duas coisas que eu queria dizer sobre o see you. Há pouco, esta semana, nas minhas aulas, vimos isto com alguns alunos. Então, se for até sábado, dizemos see you on Saturday. Ok? Até sábado. See you on Saturday. See you on Saturday. Até sábado. See you on Saturday. E isto é verdade para todos os dias da semana. See you on Saturday. See you on Friday. See you on Monday. Todos os dias da semana. See you. See you on. Se for uma hora específica, eu digo at. Então, se for às duas, see you at two. Então, significa vemo-nos às duas. Ok? Frase completa. Vemo-nos no sábado às duas. Como é que será que fica? Vemo-nos no sábado às duas. Mas, como será que fica? See you on Saturday at two. Isso mesmo. See you on Saturday at two. Portanto, a preposição on, at, ok? É assim que vamos utilizá-la. Utilizamos on para os dias da semana. Utilizamos at para as horas. Ok? See you on Saturday. See you at two. See you... Mais coisas. See you... Ah! Eu posso dizer... See you tomorrow. Boa! Sida. A Sida adivinhou o meu pensamento. Quando é que se usa next? Ok? Next utiliza-se quando estou a usar a boa. Ok? Por exemplo, então, se eu disser assim. See you next Saturday. É preciso ter algum cuidado com o next. Porque existe duas frases diferentes. Aliás, vamos por aqui três hipóteses. Ok? See you... On Saturday. Que já vimos lá em cima. Daí eu ponho aqui novamente. E see you this Saturday. Ok? See you next Saturday. See you on Saturday. See you this Saturday. Ok? One you... One you this. É este próximo. Ok? Portanto, o próximo. Ok? One you this. É o próximo. O next. É da semana seguinte. Ok? Puxa. Em caso de... É da semana seguinte. Pois é. Não. Escuda. Se eu tiver... Se eu disser... Se eu amanhã... Por isso é que aqui o next. Hoje. Significa a mesma coisa. Estas três... Ditas hoje... Estas três frases significam a mesma coisa. Mas vamos imaginar que eu estou a dizer esta frase amanhã. Imagina. Amanhã é domingo. E eu estou a dizer esta frase. Ok? Então, deixa-me pôr isto aqui em cima. Para ficar mais claro. Então, amanhã... Aliás, deixa-me mudar. Hoje é sábado. Então... Então, eu vou pôr... See you next Sunday. Boa. Ok? Sunday. Aliás, Sunday amanhã... Vou pôr... Vou pôr Monday. Hoje é sábado. Para quem está a ver isto no YouTube, hoje é sábado. Mas eu estou a dizer assim. Monday. Monday. Para ficar mais claro. Ok? Monday. Pronto. Então... See you this Monday. É esta próxima segunda. Ou seja, depois da amanhã. Mas se eu disser... See you next Monday. Não é esta da próxima... É da outra semana. E você diz... Ah, mas next não é próximo. É. Mas nos dias da semana... Next repere-se à semana que vem a seguir. Então, next Monday não é esta próxima segunda. É a segunda da semana seguinte. Ok? Ok? Então... Então tem que saltar uma segunda. Ah, mas segunda já é a próxima semana. Sim, mas não é isso que eu estou a dizer. Então... This Monday é esta próxima. Se eu quiser falar... Se eu quiser marcar um encontro para esta próxima segunda, é... On Monday or this Monday. Porque às vezes perguntam... Ah, this Monday or next Monday? É esta segunda. Esta segunda. Mas em português, se disser... É a próxima segunda. Em português ficamos na dúvida. A próxima segunda. É esta agora? Ainda temos dúvida. Mas em inglês não há dúvida. Se eu disser... O next é sempre da outra semana a seguir. Ok? Portanto, é preciso ter esta atenção. Fora isso... And see you next time. Exatamente. Fora isso... O next... Pode ser... See you next time. See you next month. No próximo mês. Ok? See you next week. Portanto, posso usar o next em muitas situações. Eu queria chamar a atenção para esta. Porque esta é uma que eu já errei nesta. E... Para fazer compromissos, é preciso ter atenção. This or next. E há esta diferença. Para fazer compromissos, podemos estar a errar por uma semana o compromisso. Então, tenham muita atenção. This or next. This or next. Queridos, chegámos ao fim das nossas frases e chegámos ao fim do nosso tempo. Qualquer dúvida, mandem as nossas dúvidas. Eu quero partilhar aqui este PDF no grupo do Telegram. Portanto, quem não está no Telegram, apareça no grupo do Telegram. E eu quero partilhar estes apontamentos lá no grupo do Telegram. Quero muito. Eu tenho muita vontade de partilhar estes apontamentos. Mas eu preciso de ver algum movimento no meu Instagram para ter algum incentivo. Eu preciso de incentivo para partilhar estes apontamentos com vocês. Eu sou uma pessoa muito desmotivada. Eu preciso de algum incentivo. Mark, o teacher. Vai lá, teacher. Vai lá. E então... Bye, Eric. Bye, Eric. Good to see you. E então coloquem qualquer coisa no Instagram. Oh, estive na aula. A aula foi fantástica. E marca. E ponham arroba, marca para o oficial. E isso marca lá no Instagram. Ok? Então, façam lá uma notazinha, uma partilha, um like, alguma coisa. Algum movimento lá no Instagram e eu partilho aqui os apontamentos. Thank you very much. Thank you. Thank you. A gente até podia tirar aqui uma foto. Nós aqui com a malta que está aqui hoje. O pessoal que está aqui hoje. Aí já foram embora. Já foram embora. Não faz mal. Tiramos a foto à mesma. Querem ligar as vossas câmaras para tirar a nossa foto. Temos ali... Oh, hello, Françoise. Good to see you. Good to see you. Temos ali a Maite que está em viagem. Ah, Sida está com o cabelo que não está em condições de apresentar. Tem ali a sua foto de perfil. Não está mal. A Berta está na dúvida se vai ligar a câmera ou não. Está ali na dúvida. Vou contar até três e tirar a nossa foto. Deixa cá ver. Very good, very good, very good. Vou contar até três. Ninguém vai apanhar despercebido. Contar até três. Três, dois, um. Very good. Thank you very much. Hey, I will see you next time. Uh... Tchau.